Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Educação Física da Gente. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o esporte inglês, ainda pouco conhecido no Brasil, mais praticado em mais de 100 países pelo mundo. Estamos falando do críquete. Fica com a gente até o final do vídeo e aprende como trabalhar esse esporte nas aulas de Educação Física. O críquete tem uma história conhecida desde o final do século XVI. Acredita-se que o esporte surgiu no sudeste da Inglaterra, de onde se expandiu para todo aquele país no século XVIII. Posteriormente, se desenvolveu em vários lugares no mundo no século XIX e XX. O críquete deriva de um antigo esporte inglês chamado stubble. No século XVII, a nobreza inglesa começou a adotar o críquete como um esporte real e ele foi sofrendo modificações, até chegar no formato dos dias de hoje. Acredita-se que várias palavras sejam fontes possíveis para o termo críquete. A mais provável, de acordo com especialistas em línguas, é que sua origem seja derivada do holandês. A história do críquete é marcada por alguns acontecimentos, com sua proibição durante um século, juntamente com outras atividades recreacionais. O críquete já foi um esporte olímpico, mas acabou por sair do programa, pois não tinha todas as regras bem definidas e o número de praticantes pelo mundo não era grande o suficiente. O críquete é o segundo esporte de espectador mais popular do mundo, depois do futebol americano. Ele chegou ao Brasil por volta de 1872, trazido pelos ingleses que vieram para construir algumas ferrovias. Naquela época, foi fundado o Rio Cricket e a Associação Atlética. Além desse, também foram fundados o São Paulo Atlético Clube, do estado de São Paulo, em 1888, o Clube Internacional de Críquete e o Clube de Críquete Vitória, hoje chamado de Esporte Clube Vitória, sendo estes dois do estado da Bahia, em 1899. No processo de desenvolvimento do críquete, o esporte foi adaptado e transformado ao longo dos anos, enquanto se espalhava pelo Reino Unido e suas colônias, como Paquistão, Índia, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália e outros. Por volta de 1961, o Críquete incorporou algumas mudanças que ficaram na memória dos ingleses. Muitos dos seus municípios modificaram as regras para fornecer uma forma variada dos jogos, buscando torná-lo mais dinâmico a partir da limitação do número de overs por equipe. A bola utilizada para a realização do jogo é dura, feita de cortiça e couro e um pouco maior que a bola de tênis. O taco de madeira mede até 96,5 cm e pesa quase 1,5 kg. As joia batidas são feitas com a face lisa do taco. Para entender como funciona o jogo, é necessário compreender o seu vocabulário. Pit é uma área retangular no centro do campo de Críquete, onde os rebatedores ficam. É de superfície rígida. Bowler representa o lançador ou arremessador, indivíduo que corre até o pit e lança a bola para o rebatedor. Bastima representa o rebatedor, indivíduo que rebate a bola com um taco. Wicked, conjunto de três varas ou bastões, fincados no solo em cada lado do pit. One ball, situação na qual o lançador corre e lança a bola para o rebatedor. No ball, situação na qual o lançador pisa na crease, linha de onde se lança a bola e que delimita o pit. Ou quando a bola é lançada a uma altura acima dos ombros do rebatedor. Wide, situação na qual o lançador, quando arremessa a uma no ball ou wide, O time rebatedor recebe um ponto e a bola deve ser lançada novamente. One, corrida para marcar o ponto, após a rebatida da bola por um dos rebatedores. Situação na qual os dois rebatedores correm para lados opostos aos que estavam no pit. Down D, linha que delimita a borda ou limite do campo. Score and Down D, situação na qual um rebatedor manda a bola para fora da linha ou limite do campo. No críquete existe dois objetivos principais. O primeiro é eliminar os 10 wikets adversário e o segundo é conseguir o maior número de corridas. As regras desse jogo seguem as 42 leis do críquete, desenvolvida pelo Marile Boni Cricket Club, em discussões com os países praticantes do jogo. Há também situações especiais em que em alguns jogos particulares eles são realizados e neles podem ser discutidas regras próprias. Cada equipe é formada por 11 jogadores e em uma partida a disputa ocorre entre duas equipes. O campo de jogo é oval, delimitado por uma corda ou marcado por cal. Suas dimensões são aproximadamente duas vezes a de um campo de futebol. Por essa razão, o campo é dividido em três zonas. Para a realização do jogo temos o pitch, o close and field, que é o campo fechado, e o infield, que é o campo interno. No centro do campo de jogo fica o pitch, com aproximadamente 20 metros de comprimento por 2 metros e meio de largura. Em cada cabeceira deve ficar os ziquetes. Na cabeceira inferior fica o lançador e na cabeceira superior fica o receptor, responsável por pegar as bolas. A pequena área que envolve o pitch se chama close and field, que significa campo fechado. A área que envolve ambos se chama infield, ou seja, campo interno. E toda essa área que fica adentro se chama outfield, campo de saída. Os demais jogadores se espalham por todas elas. Os fundamentos do cricket são semelhantes ao do beisebol. Resumindo basicamente as duas situações. Primeiro temos o arremesso, onde o arremessador precisa acertar o alvo, que é o iquete, com a bola. E temos a rebatida, onde o rebatedor precisa rebater a bola e realizar um rumo, uma corrida até o outro iquete e acumular pontos. As partidas podem ser jogadas de diferentes formatos de duração de tempo, como por exemplo, o one day, com duração de 8 horas, e o test, que é com duração de até 5 dias. Basicamente, o jogo é estruturado em duas partes. A primeira é a entrada, que representa as entradas dos jogadores no pitch em cada turno, ou rodada, para defender, que é o arremessar a bola contra o iquete, ou atacar, que é o rebater a bola para realizar um rumo. Cada entrada pode ter diferentes quantidades de overs. O over representa uma série de 6 arremessos válidos, feito por apenas um jogador, a depender das regras acordadas entre as equipes. Em um jogo, pode haver até de 10 a 50 overs por entrada. Antes da partida ser iniciada, o rebatedor deverá se posicionar em frente aos iquetes, enquanto o arremessador tomará sua posição no outro estímulo do pitch. Após o arremesso da bola, o rebatedor tentará golpeá-la para o mais longe possível. Em seguida, ele deverá correr para a extremidade oposta do pitch, e o seu companheiro, que não está rebatendo, correrá para a direção contrária. Ambos deverão tocar o chão, além do pop-t-grit, seja com seu bastão ou seu corpo. Essa ação registrará um rumo. O sistema de pontuação do cricket envolve dois fatores, o número de corridas ganhas, que são os jums, e o número de iquetes perdidos, ou simplesmente os iquetes. Essa pontuação é mostrada durante as partidas. Quando ocorre a rebatida para longe, as pontuações são marcadas da seguinte forma. Seis pontos quando a bola sai de campo pelo ar. Quatro pontos se a bola sair de campo, mas ela estiver tocando solo. Ou um ponto quando algum defensor conseguir apanhar a bola e enviar para o receptor. Assim que o receptor pegar a bola, e o rebatedor e sua dupla não poderão mais correr para trocar de lugar. Ou seja, o rumo. Cada rumo vale um ponto. A equipe do rebatedor deverá marcar o maior número de rumos possível, enquanto a equipe de arremessador tentará eliminar os dez rebatedores, ao antes de os dez iquetes. Uma vez que todos esses rebatedores são eliminados, as equipes trocam de posição, quem arremessou passará a rebater e vice-versa. O vencedor é o time com o maior número de rumos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostou do críquete? Então deixem aqui nos comentários quais outros esportes de taco e campo vocês gostariam de conhecer. E fiquem ligados, pois em breve teremos novidades. E para fecharmos com chave de ouro, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu pessoal, obrigado pela sua audiência e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho